Oi meus amores, pra quem não me conhece, eu sou a Cris Carmos Santos, pra você que já conhece, chegou essa semana aí, seja bem-vindo aqui no canal, tá bom? Sempre que eu posso, eu tô aqui sempre postando uma receitinha pra vocês. Hoje eu vim com a receitinha, uma massa saborosíssima, que é a massa escaldada. Ela serve pra bolo no pote, bolos, leque de cake, porém a finalização não será nesse vídeo, nesse vídeo será só a massa, então eu vou te entregar a receita da massa e daqui a pouco vai ter na descrição desse vídeo ou se você tiver ligadinho aí no canal, eu vou estar postando também o que eu vou fazer com as minhas massas, tá bom? Essa massa fica saborosíssima, rende bastante, assim, o erro é quase zero. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, geralmente eu anoto pra vocês aqui o pulo do gato e eu acabo esquecendo, porque a cabeça da pessoa aqui é oca mesmo, tá? Eu tenho beijinhos hoje, tá? Eu vou deixar pro final. Tá, então, essa receita eu estou fazendo ela pras pessoas que me perguntam se o bolo de pote dá pra fazer só com pão de ló. Gente, eu uso pão de ló, porque a ideia minha é pegar a minha torta grande e colocar dentro de um pote, então virou, eu uso a mesma massa que eu uso nas minhas tortas, então eu uso massa de pão de ló. Mas você não precisa, eu conheço pessoas que fazem com massa pronta e ganho cliente, então eu estou te dando mais essa. Essa rende é super saborosa e eu espero que você faça e depois me conte, tá bom? Gente, não deixe de dar o like, que é muito importante, se inscrever no canal e pra você receber todas as postagens e vídeos, é importante você clicar no sino. Por exemplo, agora eu estou te passando a massa, mas daqui a pouco eu vou passar onde eu usei a massa, como eu montei a massa e inclusive vai vir a cobertura e agora pra quem não encontra, tem cidades pequenas aí do interior do Brasil que não encontra o chantilly em facilidade. E se você faz essa próxima cobertura que eu vou mostrar agora, com um bom recheio, com uma boa massa, ó, vai arrasar, tá? Então, vamos lá? Então, meus amores, vamos começar batendo os ovos. São seis ovos, tá? Bater até ficar bem fofos, ok? Agora que bati bem, vou ligar novamente e vou colocando o meu açúcar aos poucos, tá bom? Com ela ligada, ok? Aqui eu tenho margarina e leite. Vou levar pra aquecer porque eu vou usar ele na massa fervendo, tá bom? E eu esqueci de avisar que no começo de tudo já tem que aquecer o forno, certo? Eu só vou colocar o leite com a manteiga, com a margarina, depois que o açúcar estiver aqui batendo dez minutos, ok? Então vamos lá? Vou desligar, não vou usar mais a batedeira. Agora eu vou colocar na farinha de triga aos poucos e vou misturando, tá? O leite com a manteiga já ferveu, mas eu não vou colocar aqui agora. De baixo pra cima, com o fuê. Bom, quando vocês colocarem o açúcar, seus ovos vai dar um pouco, uma baixada. Vai baixar um pouco, tá? Não se preocupe, porque agora com o leite quente e a farinha de trigo vai voltar a ganhar volume novamente. Teve algumas de vocês aí perguntando onde eu comprei esse meu fuê. Eu comprei ele em casa especializado pra confeitaria, ou seja, ele é bem firme, tá vendo? Ele não desmancha fácil de jeito nenhum. Ele é bem pesado, aguenta a massa muito pesada. Tem que ser um forte mesmo. Vale a pena comprar porque a gente usa muito ele e dura bastante tempo, né? Até pra higienizar é fácil. Agora vamos colocar o leite, tá? Esse leite me deu um desespero ali agora, porque ele derramou o fogão todo. Quando é pior do que derramar o leite no fogão, você vira as costas e o leite derrama. Ninguém merece, né? Nesse momento aqui, já pode colocar a baunilha. Agora a gente coloca o nosso fermento. Misturar. Olha que massa linda, tá bom? Olha que linda. Não se desespere, galera. Quando colocarem o leite, o açúcar e os ovos abaixarem, tá? Eu vou pegar essa... Vou pegar essas minhas forminhas. Vou pegar três delas. Vou colocar contadas as conchinhas aqui dentro, tá? Pra tentar deixar as três massas com a mesma grossura. Não quero muito alto também, não. Eu vou colocar quatro conchinhas nessa aqui, acertar direitinho. Bom, e aí vou colocar quatro nas outras. Agora que coloquei, eu vou tentar deixá-las bem retinhas. Primeiro eu tento acertar assim, balanço e faço isso aqui, ó. Um X pra não criar barriga. Também se criar, não tem problema. Se criar, a gente tira depois como uma faca pra pão, tá? Agora eu vou pegar a maior pra colocar o restante da massa. Tem muita massa aqui ainda, tá vendo? E assim, eu forrei o fundo delas com papel manteiga. Mas você pode forrar o fundo, é só untar com manteiga e margarina e farinha de trigo. Coloca a nossa massa aqui. Eu podia fazer uma forma maior com toda a massa. Mas como eu queria mostrar a vocês a outra montagem, então, resolvi dividir. Pronto. Imediatamente pro forno. Prontas e bem fofinhas, tá bom? É... Ó, bem fofinhas. Rende bastante, tá? E nesse caso aqui eu queria mostrar a vocês, então eu coloquei juntas no forno. Mas geralmente não é legal colocar, porque essa aqui tem menos quantidade, essa aqui tem mais. Então pode dar uma interferênciazinha, tá bom? Então essa é a nossa massa, espero que vocês tenham gostado. E essa massa aqui eu estarei usando pra fazer um bolo no pote. Vai ser o próximo recheio, tá bom? E agora que você já viu a receitinha, se esqueceu de deixar o seu like, é importante você deixar agora, tá bom? E vamos pros beijinhos. Foi um beijinho aqui muito especial pra Dona Leila, a mãe da Samy. Ó, seu aniversário, eu acabei não gravando vídeo. Mas tinha um beijinho todo especial pra você, tá bom? A Gabriela Nascimento. Beijo, Gabi. A Suzana Santos e filha. A Daniela Regis, de Parobé, Rio Grande do Sul. A Kátia Ferreira. Beijo pra vocês. A Tânia Estevam e filha Maria Alice, de Lagoa Santa, Minas Gerais. E a Cristiane, de Guarujá Litoral. Um beijo pra vocês. Fique ligadinho que daqui a pouquinho estarei postando a receitinha do... Montagem da massa. E mais uma cobertura extra pra vocês, tá bom? Um beijo, qualquer dúvida, deixe aí. E quando quiser beijinho, é só deixar também o beijinho, tá bom? Um beijo e tchau.